salve rapaziada beleza a continuação é do nosso detonado de zelda winds and wake vamos junto mais um pouquinho de game play então galera seguinte temos chegando nessa ilha aqui né nessa ilha já mostrei no mapa né estou aqui em cima você vai ter que pegar o bracelete certo e essa bota aqui antes pegamos no capítulo dos anteriores né se você perder algum episódio não esqueça de rever a nossa playlist do canal e não só ver esse detonado com os demais detonados do canal também vamos utilizar aqui o martelo né esse martelinho aqui ó martelinho esse martelinho aqui também certo vamos lá poder retirar a bota e continuar aqui dentro vamos utilizar utilizar aqui a varinha para tocarmos a canção esses espaços Espírito do Vento Melodia do Espírito do Vento Você é o novo herói? Fez o questionamento Você é o novo herói? 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 Vamos lá. Ela queria atacar a planta, olha mano, o boneco ele rolou lá pra lá. Dava pra outra dimensão, vamos dizer assim. Aí. E aí velhinho, senhor Guerreiro Maki, há quanto tempo? Certo, agora precisamos tocar aquela canção para esse bichinho. Vamos ver com a canção, que seria essa aqui ó. Cima, cima, baixo, esquerda, direita, esquerda. Tchau. 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 Legal, né? Vamos rumos ao templo do vento. Vamos usar aqui uma canção galera, vamos tocar melodia do tornado, baixo, esquerda, direita, cima, baixo, esquerda, direita, cima... Vamos para cá Bem, chegando aqui Chegando aqui nós precisamos ir ao norte Justamente onde o vento está Vamos embora Vamos lá 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 Ele sempre dá aquela dica ali Justamente para isso Chegamos O templo do vento Galera Vamos lá Certo Vamos lá 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 Vamos lá